Hey, aqui é o Rambo, estamos aqui hoje para jogar o jogo do Ganso. Dá pra usar o controle, isso é muito, muito legal. E vamos agradecer a inscrita Maxine, que me deu esse jogo pra jogar e fazer gameplay pra vocês. Tá, real, esse jogo serve pra incomodar, porque ele já começa gritando. Inclina, dá pra correr e inclinar ao mesmo tempo. Tá, são muitos controles pra um Ganso só. Tá, é um pouco confuso, porque você tem que se abaixar e... Larga. Ai, cara, quase caiu em mim. Eu não consigo nem achar engraçado ele gritando. Como é que eu acesso os meus objetivos? Aqui. Controles, mas eu não tô usando o mouse. Tá, vamos em ordem. Vou entrar no jardim. Eu sei que eu já assisti esse jogo, mas eu vou tentar ser criativo nessa parte. Como é que pula? Não pula, né? Aqui, não entra. Eita! Ah, olha. Ah, eu não posso pegar o rádio que tu deixou aqui fora agora. É isso. Tu quer teu rádio, eu tu quer. Ai, eu me perdi, eu prendi. E estragou o rádio, que pena. Eu molhei o jardineiro. Eu molhei o jardineiro de uma forma totalmente diferente que eu não sabia que dava pra molhar. Eu sou muito bom. Entrei no jardim. E agora? O que que tu quer que eu faça? Roubar as chaves do jardineiro. Jardineiro, vem cá. Oi? Ah, agora tu quer o rádio, né? Depois, peguei. Corre, 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 corre. Ah, eu roubei as chaves. Agora se ele quer pegar de volta, ele pode, né? Não tem problema. Pode pegar. Eu já comecei incomodando o cara. Eu vou trancar o cara aqui dentro. Tem como eu trancar o cara aqui fora? Ele tá arrumando as coisas que eu baguncei. Tá difícil aí, cara. Tá difícil arrumar as coisas, né? Não, 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 não. Eu quero te deixar trancado. Eu quero te trancar. Oi? Tudo certo? Ah, eu queria muito trancar ele pra fora. Próximo. Fazer o jardineiro usar seu chapéu de sol. Tá, eu sei que eu tenho que fazer ele se abaixar. Como? Isso aqui parece ser muito importante para você, já que é a única que tem aqui. Ai. Ah, que massa. Essa música... A música desse jogo é muito massa. Ela depende do que tá acontecendo. Isso é muito legal. Que legal. Tô adorando. Abaixa esse chapéu. Senhor jardineiro. As chaves somos nozes. Eu quero pegar o chapéu dele. Ih, como é que pega? Ele tá se abaixando. Eu não consigo pegar. Tá, talvez ele se abaixe mais quando ele for plantar no canteiro de novo. Só que eu não tô deixando ele fazer. Ele tá se estressando com tudo. Ele é muito estressadinho. Tem que se acalmar mais. Ah, ele se abaixa realmente mais. Agora eu corro. Não, 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 não. Tu não vai me seguir no meio do mato, né? Já era. Teu boné já era. Pode ir embora. Vai embora. É melhor se preocupar com todas as coisas. Tipo essa chave aqui. Eu tô fazendo ele andar mais rápido. Pra tu chegar mais rápido no teu jardim. Tá, ele já tá indo pegar o chapéu dele. Agora eu tenho que ir... Ansinho no lago. Muito explicativo. Espero que ele não se importe, claro. Eu não se importo com esse tipo de coisa, né? Ele é real, não se importa. Tapar a careca é mais importante do que Ansinho. Não é algo que ele vá sentir falta. Ansinho no lago. Próximo. Fazer um piquenique. Esse aqui eu já sei, desculpa. Já levei tudo que tem aqui em cima. Abóbora, cenoura, geleia, garrafa térmica, rádio e cesta. Oi. Tudo certo? Lindo esse seu novo chapéu. Eu vou levar uma abóbora pro piquenique. Quem é que leva uma abóbora pro piquenique? Ah, abóbora é muito importante pra ele. Ele viu de longe. Ele vai me alcançar, né? Vai, ele pegou. Não sei eu pegar de volta. Solta! Ah, ele solta. Ele se assusta e solta. Me dó! Se eu fechar isso aqui. Ha! Ha! Fechei. E aí? Tu vai ter que largar a abóbora. Larga a abóbora. Tu vai ter que largar a abóbora pra abrir. Tá. Que que é isso? Muito inteligente a nossa parte, mas eu tenho certeza que foi o jogo que bugou. Tá. Ele tá muito ocupado com essa abóbora aqui. Eu vou levar outra. Tirar. Olha como ele se importa com as cenouras. Ele se importa muito com as cenouras. Não olha pra mim. Ó, cenoura. Vai se importar com a cenoura. Ó, cenoura. Cenoura. Aqui, ó. Olha a cenoura. Tu quer cenoura, né? Isso. Vai botar a cenoura no lugar agora. Pega a abóbora. Não vai se importar com a abóbora se tu não saber onde é que ela tá. Exatamente. Toda minha. Agora eu tenho que pegar uma cenoura. Tá. Vamos ver. Ele tá muito se importando com as outras coisas. Ele não vai ver eu pegando isso aqui, né? Eu espero. Geleia. É um piquenique muito nada a ver. As pessoas comem abóbora crua. Tu tirou ela do mato e vai comer com geleia, claro. Ah, ele tá botando cenoura dentro do coisa dele. E eu tô tirando. Olha que legal. Eu só atrapalho o trabalho dele, né? Coitado. Essa garrafa aqui vai ser muito interessante. Não, não, não. Quero isso. Desculpa. Desculpa. Não foi. Foi sem querer. Apertei e botou errado. Olha a minha carinha feliz olhando pra garrafa. Não. Não, é só uma garrafa. Tu não tem que se importar com garrafas. Coitado. O cara nem tenta mais. Tá. Eu estou preocupado que o rádio faz barulho. E ele faz barulho quando eu pego. Esse jogo é muito bom. Ai, 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 ai. Ele me descobriu. Ele me descobriu. Meu piquenique. Eu vou levar pelo menos a sexta pra completar o piquenique. Volta aqui com o meu rádio. Eu quero o meu piquenique inteiro. Que filho da mãe. Meu rádio. Moço, não tem problema. Tu pode... Tu pode pro piquenique comigo. Não tem problema. A gente come junto. Passa a geleia na abóbora. Pronto. Fiz. Fiz. Ah, agora ele não pode fazer nada. Ele consegue pegar o rádio sem... Ligar. Tem como eu pegar esse chapéu dele? Se eu tirar esse chapéu dele, ele vai ficar careca ou... Ó, moço. A tua rosa. A tua rosa que é tão importante. Vem cá. Olha aqui, ó. Olha pra mim. Aqui, ó. Olha. A rosa. Agora tu se importa com a rosa? Vem cá. Isso. Planta ela, vai. Planta ela com todo amor e carinho. E se abaixa bastante pra fazer isso. Ai, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. Ah! Ai, o chapéu não passa no buraco. Precisa me empurrar também, tá? Seu mal educado. O cara não consegue fazer nem um pouco do trabalho dele. Tudo que ele tenta arrumar já tem dez coisas bagunçadas. Tá, a ideia é pegar o chapéu dele e sair pela porta. Porteira. Não! Desculpa, não fui eu. Foi sem querer. Ele é que esbarra em mim, não sou eu que esbarro nele. Por que que tu quer abóbora, senhor? Essa flor não é mais importante pra você. Assim a gente descobre as prioridades dele, né? Ele se importa muito mais com essa rosa do que com uma abóbora. Corre, 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 corre. Vai pra água, vai pra água, vai pra água, vai pra água, vai pra água. Ele sempre buga um pouco quando ele tá na água. Mas ele pisa. Mas dá tempo de eu sair correndo aqui. Ele não vem aqui pra esse mato. Ó. Eu vou fazer uma plantação de chapéu aqui. E aí, cara? Olha, tu vai ficar careca. Aí, ele achou o Ancinho. Aqui, filho da mãe. Tu já botou essa placa? Eu nem vi tu botando essa placa. Não vai ter placa pra você. Ai, para de esbarrar em mim. Mó educado. E se eu pegar o martelo dele? Não tem como... Larga, 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 larga. Esse cara é preso de um psiquiatra depois disso. Sério que eu só tô tentando pegar o martelo dele, tá? Eu descobri, não dá... Ah, dá sim. Peguei o martelo. Ah, é muito pesado. Por isso eu não consigo carregar. Ok. Eu vou deixar o cara em paz agora. Quase, hein? Não? Ah, é agora. Ok. Tadinho dele. E se eu pegar tuas chaves agora? Tu vai se importar muito? Ai, tá procurando o martelo. Ah, tu ainda tá tentando consertar essa placa. Seria uma pena se eu tirasse ela e fosse embora com ela pra outra cidade. Você não vai se importar, né? Cadê a placa agora, viu? Não é mais proibido ter ganso aqui, porque eu fui embora com a placa. Bom, já completei todos os meus objetivos. Agora eu só vou ficar explorando aqui, ver se tem alguma coisa legal pra fazer a mais aqui. Muito divertido incomodar o cara. Dá pra fazer um jogo de prioridades aqui. O que ele acha mais importante? As chaves dele? O regador? Ou essa flor? A flor tá ganhando por enquanto. E a bota dele? Ó, ele acha a bota mais importante. Ó, a massa ele acha mais importante do que deixar a torneira aberta. Não, agora ele largou a massa e... É, não dá pra saber. Tá, eu tô adorando esse jogo, mas eu tô só na primeira parte. E eu vou acabar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu conto muito com o like de vocês. Ó, eu vou chegar aqui na segunda parte e vou me despedir. Tem muita gente pra incomodar aqui. Mas tchau. Aqui tá tudo. Tchau. Tchau.